Salve salve pessoal aqui é o House e bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft Zoo Hoje a gente vai fazer o recinto do nosso querido macaco que a gente pegou no vídeo anterior, certo? Vamos também colocar uns outros participantes e conversar um pouco com vocês sobre a série, beleza? Então é isso galera, se vocês gostam de Minecraft Zoo, já deixa seu gostei, se inscreve no canal e bora jogar! Bota aqui patarim! Beleza galera, eu estou aqui com a minha picareta, certo? Que é o seguinte, acabei de logar no mapa, estou vendo aqui, está bem estável, já começou a aparecer, não tinha nenhum velho, não tinha nenhum agora em pouco, vamos lá! Bom galera, esse passarinho está louco para ser meu, estão começando a migrar para cá, porque olha o que a gente fez galera! Vou mostrar para vocês, eu joguei em off, não foi em live, eu tive que jogar em off para poder adiantar algumas coisas, tá? E olha como é que a gente colocou, já fiz uma parte da arborização! Então! Música Música Olha como ficou bonito galera O parque Eu gosto de chamar de parque, tá ligado? É um zoológico, mas eu gosto de chamar de parque Eu não sei porque eu chamo tanto de parque, mano É um parque florestal meio zoological e é isso aí Vamos colocar aqui alguns degraus Degraus galera, sempre falando o plural corretamente Tem que ser assim, tem que falar certinho E eu vou colocar aqui porque aqui, pelo menos aqui fica pronto E por que eu vou colocar esse bloco roxo? Porque esse bloco roxo ele faz um contraste muito bonito com o amarelo Andei testando os blocos, né? No criativo e esse roxo aqui foi um dos mais... Aqui não precisa, né? Os caras vão entrar aqui assim, vai meter a cara aqui, né? Aí também não, né? É, mas tem coluna nos três Aqui é pra dividir, né? Pra dividir, fazer duas filas Uma vez de cada aí, ó Se organize, se organize, organize Aqui também tem que ter Assim, aqui eu vou pôr nos três, né? Pra molecada não cair de cara no chão, mano Se o moleque cair no chão aí, o pai dele vai ficar muito bravo comigo Vou pôr em tudo aqui, mano Ó galera, ó como que ficou, ó Olha que bonito Bom, estamos aqui Fazer um take pra vocês Mostrando a arborização do lugar Certo? Ali é onde vai ficar o recinto Dos nossos queridos Leôncios, né? Dos leões marinhos Certo? Já falei pra vocês É como que ficou outra cara Fala que não E o legal das árvores É que elas dão um... Coloquei, plantei só a árvore verde A... 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 Ó, iluminação em todo lugar Olha como que tá coisa linda Aqui tem os tratadores Que eu já vou mexer nas skins Tá? Todos os tratadores vão ficar iguais? Não Tem o tratador masculino e feminino, né? Mas a roupa é uniforme, né galera? Então ele tem que ficar com o uniforme Ó, os tratadores já tão com o uniforme bonito já Tá vendo, ó Os uniformes da hora Os uniformes Ó galera Subi aqui o caminho Tá? Aqui o... Aqui o caminho vai ficar assim mesmo, tá? Só... Aqui... Não é tudo, não Aqui a gente faz, tipo, três Três Isso, e um Tipo assim Deu um aqui, um aqui, outro aqui Faz meio quebrado assim, tá? Não tem importância, não Ih, já acabou, velho Certo? É pra ficar quebrado mesmo assim, tá? É, não tem importância, não Aqui é o caminho pra chitar, ó Aqui vai ser onde a gente vai fazer O recinto do macaquinho, ó Eles vão ficar aqui Inclusive eu já fiz, já, só vou carregar ele aqui E vamos estampar ele ali E ó como ficou bonito, galera, o parque Ficou bem agradável, um vermelho com amarelo Bastante árvore ali no meio, certo? Só que eu fiz um comando Pra não ficar spawnando os mobs do Vanilla Porque a gente não precisa deles Aqui nessa série Não tem porque eles spawnar, então é tranquilo Beleza? Tô sem armadura ainda Mas nem preciso de armadura mais É isso aí Aqui é uma série de construção Então não precisa ter aqueles mobs hostil A gente não vai precisar deles aqui Pra nada Certo? A gente precisou no começo pra pegar os itens E agora já era Esse aqui era um creeper Aqui eu fiz uma fonte, ó Bem bonita Olha como ficou lindo isso aqui, cara Depois eu vou colocar umas luminárias ali dentro Tá vendo? Olha que lugar gostoso Eu adoro, eu adoro Minecraft, galera Essas florestas do Minecraft Cheia de flor Nossa Mas eu acho que é muito inspirador Sabe? Pra quem constrói É muito legal É por isso que a gente Fala que Tem o tal da decoração Pra decorar alguma coisa no Minecraft É só pôr matinho Porque é muito bonito, galera Fica muito bonitinho, cara Eu gosto muito de decorar com árvores As paisagens naturais Que fala, né? Ó, as florzinhas Eu gosto muito Ih, cara louco Desculpa, galera Bom, certo? Depois eu venho aqui e dou outra melhorada Mas já ficou legal, ó Tá vendo? O que que acontece? O pessoal da administração do parque Eles vão levar essas roupas Vão carregar essas roupinhas Esse aqui tá errado, velho Vão levar essas roupas Usar essas roupas mais Terno e gravata Tá ligado? Terno e gravata Pessoal daqui da administração Esse aqui são os vendedores e tal De ingresso O pessoal daqui vai usar essas roupinhas aqui, tá? Vão primeiro puxar a construção aqui E começar a fazer a construção Do recinto do macaco Fazer todas as tags também Certo? Pegar os nomes que vocês deram E é isso aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri recinto, cara. Deixa eu pegar aqui a mudinha. Nossa, eu tenho uma mudinha só de banana. De árvore de banana pra gente plantar lá pros macaquinhos. Aí, ó, vai fazer oito. Beleza. 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 Nossa, muito boa essa máquina aqui, velho. Eu só tinha uma, velho. Agora eu tenho oito, cara. Tá aí, galera. Construçãozinha. Tá. A gente vai entrar lá dentro agora pra decorar. Tá sem decoração nenhuma. Por que que tem que ser tudo fechado assim, galera? Porque esses macacos, eles escalam tudo, velho. Eles não tem noção. Eles sobem em tudo, galera. Eles saem fora do lugar. Então, eu deixei só lá em cima, lá aberto, pra gente poder entrar. Mas, lá eu acho que eles não vão conseguir chegar até ali em cima. Só se for com as árvores, né? Eles escalam tudo, galera. Tudo, tudo. Vamos pegar a bucket ali também pra decorar. A gente tá aqui. Vamos fazer as ferramentas? O que que vocês acham? Vamos fazer as ferramentas já? Deixa eu guardar essas coisas aqui. É coisa que eu não tenho onde guardar. Deixa eu ir. Vamos fazer as ferramentas, galera. Ó, as primeiras ferramentas que a gente vai fazer deste mod aqui, pra gente poder usar, que são ferramentas infinitas. Certo? A picaretinha a gente vai fazer. Certo, mano? A pá e o machado também. Vamos fazer o martelo logo. Fazer o martelão aí, que eu nem sei pra que serve ele, mano. Mas, vamos fazer. Tá bom? Porque eu quero, no final, eu quero essa arma aqui, ó. Que ela é 3 em 1. É essa aqui que eu quero. Certo? Agora a gente vai começar a deixar clonar a Dark Matter e a Eldritch Field pra começar a fazer Red Matter. Tá? É isso que a gente vai fazer. A gente não pode gastar todas, não. Beleza. Tranquilo. Devolve isso daí. Agora sim. Agora a gente tá pronto. Pronto. Agora tá pronto. Agora tá filé. Agora tá pronto. Vamos deixar esse Mobius Field fazendo aí pra gente conseguir essa ferramenta vermelha, que é a que eu quero. Vamos lá. Vou crescer agora. Ha, ha, ha! Olha a árvore dos macaquinhos, galera. Que bonitinha. É uma árvore de banana mesmo. Ó, ali é perigoso, hein? É perigoso os bichinhos pular ali, velho. Que coisa linda, hein? Ficou bonito, galera? A gente ficou um pouco simples, né, cara? Eu sei que ficou um pouco simples, mas o lance não é não é ficar tão requintado, galera. O lance é ficar legal, sabe? Ficar gostoso, agradável. É... O que que você tá falando, Raul? Ó, essas ferramentas aqui são muito boas, galera. São muito, muito boas mesmo. Porque elas... O que acontece? Elas... É... São infinitas, tá ligado? Não sei se elas são infinitas assim de sempre. Ou é... É padrão, sei lá, mano. Só sei que aqui elas tão infinitas. E eu vou fazer aqui uns... Uns caminhos de água, né? Aqui assim, ó. Pra ficar legal assim que é... Pra gente ter... Pra os bichinhos brincar na água e tal. Ah, a macacada vai gostar, galera. Ilha da macacada, galera. Deixa o like aí, galera. Se vocês gostaram da construção. Vou colocar um balde de comida aqui na frente. Outro aqui atrás, certo? Vou colocar aqui 25 bananinhas aqui atrás. Eu sei que eles comem essa banana. Certo? Vou colocar o resto aqui. Essa banana aqui é do Real World. Mas eles comem do Real World e do Panzer. Eles comem as duas. Se eu não me engano, no livrinho dele, ele come as duas. Aí, exatamente. Tira a caixa registradora. Que é pra eles brincarem, sabe? Isso aqui é brinquedo de macaco. Olha que bonitinho os brinquedinhos de macaco. Tá vendo? Vamos lá, galera. Chegou a grande hora pra gente batizar nossos macacos. A gente tem dois. Certo? Vamos lá. Vamos soltar eles aqui, galera. Soltar eles aqui que tá mais aberto aqui, ó. Esse aqui. Bengala de tigre de bengala. Aqui tá aqui um macaco. Ninguém quis dar nome pros macacos, galera. O que tá acontecendo, velho? O comentário do Ryu, meu parceiro Ryu. Ele falou pra colocar Rafiki, do Rei Leão. Você vai ser o Rafiki. O outro, o carinha é chamado Renan Gameplay. Ele falou pra colocar nos macacos, coloca Lilo e Lilo. Certo? Como o Ryu já deu o nome de Rafiki, então a gente vai colocar só um dos outros dois nomes por enquanto. É o Lilo. Lílio. 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 Tá aqui, bonitão. Certo? E o Rafiki. Eu quero pegar mais um. Se eu achar, eu vou pegar mais um. Olha lá, olha lá, galera. Ele é louco pra subir nas coisas, tá ligado? E eu acho que ele não passa nesse meio bloco ali, não. Não sei, velho. Certo? Tá aí os nossos bichinhos. Agora falaram pra mim que não colocaram a Chitara junto com o Tigre de Bengala, velho. Porque eles brigam, galera. Será que eles brigam, velho? Será que eles brigam? Eu vou colocar o Tigre de Bengala e vamos ver o que vai acontecer. Se eles não brigarem... Aí, beleza. Se eles brigarem, aí eu tiro o Tigre de Bengala e coloco a Chitara. Vamos ver. Vamos ver se eles vão brigar. Vamos ver se eles vão brigar. Tomara que eles não briguem, velho. Caraca! Deixa eu subir. Nossa, mano. Preciso ver, preciso ver, velho. Ela vinha pra cima. O Tigre de Bengala, ele é muito, muito lindo, galera. É um dos animais mais lindos desse mod, cara. Olha só. Olha que animal incrível, galera. Aí vocês deram o nome pro Tigre de Bengala. O Tigre de Bengala... O Tigre de Bengala, o nome que mais teve like foi o do Natan. Natan Salles. Ele falou pra colocar a Sherkan. Ui! Caraca, mano. Ele só não me mordeu por dó, velho. Não me mordeu por dó, cara. Ah, eu acho que eles não brigam, não, galera. Eu acho que é tranquilo. Eu só vou botar só mais a Chitara. Não vou botar mais outros bichos aqui, não, tá? Não vai ser tipo assim uma jaula de felino, não, tá? Se tiver outros felinos, eu vou colocar em outra jaula. Não vou ficar fazendo essas maldades com eles, não. Animal africano. E ela vai cair na água e não vai tomar dano. Bom, temos duas Chitara e um Tigre, mano. Aí, galera. Pronto. Tá tudo entregue. Todos os animais entregues. Nossas ferramentas novas, feitas. Agora só falta colocar os novos vendedores mesmo. O primeiro carinha que a gente vai colocar é o Tails Games. Ó, galera. Esse aqui vai ser, por enquanto, o uniforme que a galera vai usar. A galera que trabalha no shopping, tá ligado? O próximo carinha que eu vou colocar aqui vai ser o Miguel, galera. Miguelzinho, certo? O nome do meu sobrinho. Todos eles vão usar esse uniformezinho de vendedor. E vai ter o uniforme também de quem vai trabalhar nos restaurantes. E aqui é o nosso caixa, né? Esses são os dois vendedores. O nosso caixa vai ser o Wolf, galera. Certo? Um Wolf, tá? Não se apegue muito a essas skins aqui, não. Que eu já vou escolher. Essa daqui é do mod, galera. Eu vou escolher umas diferentes, tá? Certo? Eu tô fazendo tudo com muito, muito capricho. Muito zelo e muito carinho pra vocês, tá bom, galera? Espero muito de coração que vocês tenham gostado. Deixa o like. Mostra o canal pra todo mundo que você conhece. De Minecraft, cara. Dá uma olhada nessa série aqui, ó. Bem legal. Mostra pros seus amigos na escola. Mostra pros seus primos. Pros seus irmãos. Certo? Mostra pra todo mundo. E é nóis. Vejo vocês no próximo vídeo. Se inscreve no canal. Um grande abraço. E valeu! E é nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti